Olá, que alegria! Estamos juntos, você, a Palavra de Deus, o Espírito Santo e aqui o pessoal todo da Novo Tempo torcendo para que todos tenhamos um dia feliz. A Palavra de Deus estudada um capítulo por dia, faça do seu primeiro momento, momento de comunhão com Deus, é sempre melhor, mas se não for possível, escolha um momento no dia para que você tenha este contato, esta comunhão com o nosso Criador Redentor, o nosso Libertador. Bom, faça isso, arrume a cama e saia para ser Jesus para as pessoas. Esse é o módulo do seu programa Reavivados por Sua Palavra. TV Novo Tempo, todos os dias aqui às sete horas, nós estamos juntos. Mas se você preferir, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, rever os programas anteriores, você tem o Facebook na página da TV Novo Tempo, está lá o nosso programa diário, você pode rever os outros. Mas também pode, através do YouTube, nosso canal, temos centenas ou já dezenas de milhares, quase uma centena de milhar, ali nos seguindo neste canal Reavivados por Sua Palavra NT. Se você não está inscrito, vá lá se inscrever, se você está só na TV, você tem outras possibilidades para acompanhar o programa Reavivados por Sua Palavra. Estamos também tendo uma palavra de gratidão para o Cevisa, Centro Médico de Vida Saudável. Esse lugar é bastante agradável, temos sido muito bem tratados aqui. Fiquei em Engenheiro Coelho, aqui perto de Limeira. Vale a pena conhecê-lo, vale a pena passar pelos seus tratamentos também. Muito bem, nós estamos aqui em Levítico 14. Levítico 13 fala sobre a identificação da lepra, como identificar a lepra, não é? E o capítulo 13, o capítulo 14, então, vai falar sobre os métodos de purificação. O que fazer quando uma pessoa já passou pela lepra, que ela deve levar aos sacerdotes, quais são os procedimentos. É bem interessante isso daqui que estamos falando. Já dissemos sobre a lepra, que muitos achavam que a lepra era o dedo de Deus, castigando as pessoas. Miriam, a irmã de Moisés, teve lepra, foi um castigo que ela recebeu ali. E outros também passaram por essa circunstância. Mas era uma doença temida, era uma doença desconhecida. E nem tudo o que a Bíblia diz aqui é lepra, não é? Era o nome que era conhecido naquela época. Muitas dessas coisas já vimos aí no capítulo passado. Mas agora vamos à questão da purificação, do que eles deveriam fazer, não é? Um homem que está com esta praga da lepra, um leproso, que está curado, verso 2, verso 3, digo melhor, deve fazer o que diante do sacerdote? O sacerdote ordenará, ele deve ir ao sacerdote, não é? Deve ser levado ou ir até o sacerdote. Nós já vimos a questão de levar, alguém levando para dar um apoio, não é? Porque era muito vexatório. E a pessoa não queria saber que estava com lepra, não é? Era uma notícia muito ruim, porque ela ficaria fora do convívio das pessoas. Então o sacerdote ordenará que tomem para aquele que se houver de purificar pela lepra, duas aves limpas, vivas e limpas. Aqui são aves não domesticadas, pelo fim que elas vão ter aqui, você já vai ver. Um pau de cedro, não é? Um estofo de carmesim e isopo. Então tudo para fazer alguma coisa para jogar, né? Um tipo de uma brocha, assim, para jogar essa mistura do sangue com a água, né? Mandará também o sacerdote que se molhe uma ave num vaso de barro sobre a água corrente, primeiro. Então tomará a água viva, a ave viva, perdão, e o pau de cedro e o estofo de carmesim e isopo e molhará no sangue da ave que foi molada sobre as águas correntes e sobre aquele que há de purificar de lepra, espargirá sete vezes. Então o declarará limpo e soltará a ave viva para o campo. Por isso que devia ser uma ave, assim, não doméstica, não é? Isso eles deveriam fazer no arraial por sete dias. Aliás, de espera sete dias depois disso, para ser considerado mesmo limpo e para poder fazer uma outra sequência aqui. Ao sétimo dia, raspará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba, a sobrancelha, raspará todo o pelo, lavará suas vestes, banhará o corpo com água e será limpo. No oitavo dia, tomará dois cordeiros. É importante agora os cordeiros, né? Os cordeiros, dois cordeiros. Sem defeito. Uma cordeira sem defeito de um ano e três dízimas de oferta de manjares amassado e um cestário, que é mais ou menos um terço de litro de azeite. Deverá levar tudo isso. O sacerdote que faz a purificação apresentará ao homem que houver de se purificar e essas coisas diante do Senhor à porta da congregação. Tomará os cordeiros, ou um cordeiro oferecerá pela culpa, imolará o cordeiro no lugar que se imola os holocaustos, os sacrifícios para a culpa. O sangue desta oferta, ele vai colocar na orelha direita, no polegar direito e no polegar direito, vamos dizer assim, do pé também. Então, o sangue, assim como era feita a purificação do sacerdote, né? Sangue aqui, sangue aqui, sangue ali. Mesmo sentimento. Vou ouvir a palavra de Deus. Vou cumprir a justiça de Deus. Vou andar nos caminhos de Deus. Mas não era só isso. O sacerdote pegava este azeite, molhava a sua mão e passava no mesmo lugar. Aqui, aqui no dedo e lá no pé. Na orelha, polegar, polegar do pé também. Em cima, inclusive. Aí tem um símbolo muito bonito, né? O Senhor que me salva, o Espírito Santo que vem iluminar a minha vida para eu ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo que vem iluminar a minha vida para que eu possa obedecer a justiça de Deus e andar nos caminhos de Deus sendo um exemplo. Mas se a pessoa fosse pobre, se fosse pobre, então era diminuída alguma coisa. Mas não o cordeiro. O cordeiro era importante, né? Ele simbolizava justamente Cristo transformando a vida daquela pessoa. Lepra tinha esse senso de pecado, né? Não era porque a pessoa tinha pecado que tinha recebido o lepra. De jeito nenhum. Era esse senso de que era um símbolo do pecado. Era a doença mais terrível. Então, o cordeiro sempre devia estar presente. E a partir do verso 21, então, fala sobre o que ele deveria levar para ser purificado. Fala das duas rolinhas, dos dois pombinhos. No oitavo dia da sua purificação, o sacerdote fazia a mesma coisa. Pegava e molava um cordeiro. Pelo menos um cordeiro tinha que ser levado. E ele pegava o sangue desse cordeiro e novamente passava na orelha, orelha direita. Passava no polegar direito, passava no polegar do pé também. Mesma coisa com o óleo. O óleo era a mesma coisa, só diminuía a questão do cordeiro para que ele pudesse ser limpo. Como era uma coisa muito, assim, depreciativa. Então, a cerimônia de livramento disso era uma cerimônia pomposa. Era uma cerimônia, não que seja mais elegante, importante, cheia de detalhes. Porque essa pessoa estava excluída, completamente excluída da comunidade. E agora ela estava retornando, a importância do retorno. Então, havia uma verdadeira festa para uma pessoa dessa. Cortava os pelos do corpo inteiro, recebia o óleo sobre a cabeça, o óleo que sobrava, depois de colocar aqui. Então, ali nós entendemos o óleo e o sangue, o Espírito Santo e Jesus transformando a vida dos que são pecadores e que estão afastados da comunidade do reino de Deus. Então, um convite para que aqueles de nós que estamos afastados, estamos leprosos, entre aspas, para que sejamos recebidos novamente. O sangue de Cristo confirma isso. O óleo que é derramado sobre a cabeça, colocado aqui para ouvir a palavra, para manter a justiça de Deus e para ser um exemplo, andar nos bons caminhos. Então, eles são simbólicos e são importantes para esse momento de quem estava afastado e está voltando. Bom, agora fala também de uma casa, quando a casa está com lepra, na realidade era um mofo. Então, vejam quantas coisas importantes Deus estava querendo ensinar para o povo, a fim de que o povo tivesse saúde. Bom, algumas dessas doenças chamadas lepra eram contagiosas. Então, elas não podiam ficar no meio do povo. Imagina um povo todo junto ali, com questões limitadas de higiene. A água não tinha corrente, tinham que sair do arraial para ter água. Não era abundante. Eles ainda tinham vários costumes, costumes de uma higiene bem negativa. Então, todas essas doenças, quando Deus fala da comida, das doenças, eles sabiam o que estavam falando porque o povo estava vivendo isso. Vale lembrar de novo, eles estavam vindo do Egito, lá era tudo quanto era coisa ruim, todas as porcarias que se pode imaginar. Eles praticavam, faziam, comiam, as doenças se alastravam. Imagina as epidemias num lugar desse, promíscuo, não é? Então, aqui Deus está dando as suas orientações. Quanto à casa, então. Se a casa tinha um mofo esverdeado, alguma coisa assim, não é? Manchas esverdeadas, avermelhadas, isso o verso 37. Então, o sacerdote irá até a casa, vai ver a casa e as fecha por sete dias. Vamos ver o que vai acontecer. Ninguém mais entra, ninguém mais sai, vamos ver se isso aí progrede ou não. Progredindo, ele manda tirar todas essas pedras, onde há mofo, onde tem essas manchas, não é? E, novamente, encerra a casa, raspa tudo, tira o pó, joga fora do arraial, no lugar longe, não é? Vamos dizer que, na nova inspeção, o sacerdote vê que não, está se alastrando mesmo, tirando aquelas pedras e colocando outras no lugar, não serve. Vamos derrubar a casa totalmente. Vamos acabar com a casa e tudo. Vamos jogar todo esse montão de coisas pra fora do arraial. A casa está imundo, vai ser fechada, ninguém pode entrar e tudo mais. E se a casa não continuar, não é? Ela vai ser purificada, então, mais ou menos com as mesmas coisas, só que com aves, um pau de cedro, verso 49, no estufo de carmesim, isopo, emulará uma das aves no vaso, mesma coisa, com água corrente, e este sangue vai ser aspergido na casa sete vezes também, e ela vai ser declarada limpa. Essa preocupação com Deus de tornar a nossa casa limpa, né? E a gente fica pensando aqui, quantos lares são imundos, né? Não porque tem mofo, mas quantas coisas ruins acontecem em muitas casas, em muitos lares. mulheres que sofrem, porque seus maridos são abusadores, são violentos, crianças que sofrem, ambientes promíscuos, mentira, crianças largadas diante da televisão, dos videogames, sem nenhum controle. Nós temos que purificar a nossa vida, purificar também a nossa casa. Que Deus te abençoe e vou estar aqui orando por você, orando pela sua casa, orando pela sua vida, para que sejamos purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.